O meu irmão, o meu amor, vem a gente cantar A gente cansa, a gente não afiança De ser criança, a gente grita A nossa velha infância Seus olhos me falam Vem que irão dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sinto e nunca me sinto só Você era assim Nem sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me dito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu lhe quiser A vez contigo O meu melhor amigo O meu amor E a gente cantar A gente cansa A gente não se 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 cansa Seu sonho pra mim Eu tenho sonho pra mim Eu porque é assim Você é assim Eu gostaria de ver, eu gosto de ouvir, só nem me influenciar , então eu gosto de ouvir eu acredito que me 바pera Muito obrigado! Mais uma vez, só para acabar com a sua alegria de derrubar a Número e Número Verão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL